O que é o DJ Adu? DJ Rodó, pressão, 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 ó, simplesmente incrível, incrível? DJ Rodó, é a voz da fiqueta, hein? Pode dançar, galera, vamos lá, vamos dançar, o jogo é isso, é dança e música. A sensação, a galera não resiste, a balada enlouquece, a torta rola, o mundo já virou caixa e mistura. Hoje começa a entregar, sem essa de gol ou empate, hoje tudo vale, não pense em nós, eu faço champanhe, pequena, esquerda, enlouqueça. É minha casa, é meu destino, não quer acera, porque tudo vale a pena. Muito mais que louco, muito louco, esse som me palpeça um pouco, de um preciso, de um necessito, para arrebentar um pouco. Muito mais que louco, muito louco, esse som me palpeça um pouco, de um preciso, de um preciso, de um necessito, para arrebentar um pouco. Arriba! Nós temos que parar, arriba, nós temos que parar, arriba! Nós temos que parar, arriba, nós temos que parar. Hoje eu só quero suar, me entregar, hoje eu saio, super hora pra voltar, quero o meu Ed na pista esquentar. Eu não estou perdendo óculos, eu sou para lá, quero ouvir um surpreso no perno do esporte, quero ouvir um Ed Tom ou Ripe Rock. Que não conhece mais e deixa levar, deixa de tocar e vai te dominar. Você não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Você não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Onde você é de ameaça, que você te encasou Aí, eu tô Pessoas vem chegando de todos os lados Querem saber quem tá mandando esse som pesado Contagem antes de sobra de estilo dos braços Não tem como ouvir a batida e a parada Conhecendo sua música e escuto o que tu és Com rima, pulo, no que vim, na coré Não atravessa o vento do mar, eu vejo outra pré Não sou de juiz, mas estou a solucir E as minhas de todos que falam Alí, barulhos, vamos nos comparar Alí, barulhos Não nos comparar Alí, barulhos, vamos nos comparar Hoje sou menos o ar me entregar Hoje sai e sempre hora pra voltar Quero um dedinho na pista esquentar Eu estou perdendo, não vou soparar Quero ouvir o seu pesado bem mais forte Quero ouvir o lak-tom com o hip-rock Que não conhece mais e nem chora dar Deixa de tocar e faz de dominar Se muda da sensação Vai ser nada mais do sol Quero ouvir o seu pesado bem mais do sol Quero ouvir o seu pesado bem mais do sol Quero ouvir o seu pesado bem mais do sol Tchau, tchau. Adoro. 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 Sou Teu anjo, Teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Vem, meu irmão, meu infinito amor Sou Teu anjo, Teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Que tadinho Vem, meu sonho, quero amar você 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 Vem, meu sonho, quero amar você